Aí galera, trombeu o patrão aqui, bora dar o peão Nem conheço ele galera, bora aí, seguidor da TPS, puxa aí Acompanha nóis, aí ele vai falar, mano, vamos dar o peão, e aí? Já andou de maré ou não? Nunca, primeira vez Como é que é seu nome pra galera saber? Gabriel Gabriel, trampar lá no Jornal e Paulista galera, vai dar um peãozinho aqui? Já andou de turbo ou não? Já, já tive um, mas não forte Era Gol, o que que era? Era Paraty Paraty Turbo Acompanha nóis, curte o bagulhinho Acompanho isso aí direto, sempre vendo o senso E é gostoso, ó Eu tô com uma brava, tô montando turbão, né? Ah, vai montar o... A brava Brava é o motor, o motor o quê? 1.716 Ah, 1.716, aquele que é do pai, é um carrinho gostoso, hein? Mas eu vou montar, é um 2.4, né? Ah, vai meter um de maré, é 2.4? É Aí sim, vai meter turbo? Boa Aí sim Vou meter o motor DP, depois eu monto A gente não tá num lugar da hora, mas dá pra dar só umas triscadinhas, só Vai meter um de maré, cara Nossa senhora O bagulho é gostoso, hein, mano? Gostou demais, cara Da hora Olha os companheiros aí direto Da hora, mano Ele me trompou, ele olhou assim, mano, de cima, vamos dar uma volta, na hora Paramos o carro ali, ó, ele já tome Nossa senhora do céu Tá gostoso, né, mano? Tá gostoso O barulho é surreal, velho, não adianta, tio Ah, não tem A gente gosta de apesão, também gosto, mano Mas... O maré O barulho é... Cinco cilindrão Turbina pitando, o bagulho é gostoso demais, velho Eu acompanhei a vantagem inteira Da hora, né, mano? Qual gostou, gostei, mano Eu conheço o meu, o seu rapaz que montou lá O baiano? É, eu moro lá na Vila da Air Ah, o Kelly Slater, é o Kelly É, ele que chamou eu pra ir lá, fiz a arrancada, só não consegui ir Ah, mano, da hora, é uma família, mano Ah, isso aí Mãe de Kelly Faz tempo que você trabalha com o meu caralho? Faz 10 anos Ah, você tá novo, caralho? 25 anos Não aceita os 10 14 14 Aí é 25, olha os contos errados que eu tô fazendo É pra dar comentário, galera Aqui a gente não tá num lugar da hora pra dar uns cutucão Nossa Senhora Aqui a gente não tá num lugar pica pra dar uns cutucão da hora, tá ligado? Mas, só espetadinha de 1 e 2 já Nossa Senhora, cara Olha lá meu coração, cara É, e aquele estímulo, né, mano? Não desiste, velho Vai pra cima Acredita Não pode desistir Que o projeto vai chegar, mano Ah, eu tive um 147, 1.6, 8 bom As piradinhas Só as lasanha também, né? Ah, só lasanha Eu gosto de lasanha É isso aí, galera, não desista, mano Faz quanto tempo você tá montando esse projeto, hein? Peguei ele faz dois anos Dois anos Aí, galera, ó Dois anos na luta, filho É isso aí, galera Galera que acompanhou, deixe seu like aí Tamo junto E é nóis Se trombar eu, se der, a gente dá um rolê Tamo junto